Olá turminha, tudo bem? Hoje é segunda-feira e é dia 14 do 12 de 2020 e hoje na nossa primeira aula nós vamos estar trabalhando com um tema bem legal, somando com os dedinhos. Então, vocês vão precisar da atividade lá da nossa postilinha de atividade de matemática, dessa atividade aqui, que escreve somando com os dedinhos. Aqui é apresentado alguns numerais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nós vamos estar somando, utilizando os dedinhos, tá? Então, eu vou estar realizando com vocês os primeiros exercícios. Então, vamos observar aqui. Quantos dedinhos eu tenho levantado? Nenhum, né? Então, 0. Aqui nós temos 1. Muito bem! Então, no total aqui nós temos 0 mais 1 é igual a 1. Isso mesmo! Agora, no outro. Aqui, quantos dedinhos nós temos levantado? 1. E aqui? 1 também. No total, nós temos 2 levantados. Então, meus amores, assim vocês vão realizar esse lado da atividade e também esse aqui. Agora, meus amores, que nós já somamos com os dedinhos, nós vamos fazer essa atividade aqui, tá? Vamos somar. É uma atividade bem tranquila. Então, a Tia Mari fez aqui um exemplo. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar contando para ver quantas estrelas nós temos em cada quadradinho. Temos aqui, ó. Temos aqui 1, 2, 3. Então, nós vamos registrar aqui o numeral 3, né? Aqui, quantas nós temos? Uma estrelinha, né? Então, agora nós vamos contar para ver ao todo, para ver se conferir esse resultado aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, né? Mais 1, 4, né? Temos 4. Vamos ver se nós temos 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou registrar aqui o numeral 4. Então, nós já temos 3 aqui. Mais 1 vai formar 4, tá bom? Agora, nós vamos fazer essa atividade aqui. Vamos lá. O bebê tinha 4 chupetas. Então, ele já tinha 4. 1, 2, 3, 4. Então, 4 já são dele. E ele ganhou mais 1. Então, aqui quantas ele tem? 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão registrar o numeral 4. Mais 1, né? Aqui temos 1. Temos o total de 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele já tinha 4 e ganhou mais 1, ele ficou com 5. Agora, aqui. Bruno tinha 5 balas e ganhou mais 1. Quantas ele tem agora? Então, quantas ele tinha? Ele tinha 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tinha 5 balas. E ele ganhou mais 1. Então, 1 balinha. E ele ficou com quantas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ficou com 6 balinhas. O cachorro tinha 6 ossos. E ganhou mais 1. Quantos ele tem agora? Então, ele já tinha quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele já tinha 6 ossos, né? E ele ganhou 1, né? Ele ganhou 1. Quantos ele tem no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem 7 ossos. Então, meus amores. Essa foi a nossa aulinha de hoje, tá bom? Um beijo! Um beijo! Obrigado.